Roger Guedes quer voltar pro Palmeiras? Torcida vai à loucura com a notícia, você vai ficar surpreso com o que foi anunciado, fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E aí torcedor palmeirense, esperamos que esteja tudo joia contigo, antes de te contar a notícia, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, e deixe o seu joinha nesse vídeo para ser o primeiro palmeirense a receber as principais notícias do verdão. O Palmeiras é protagonista no futebol brasileiro desde 2015, e um dos responsáveis por fazer esse time vencedor foi Alexandre Matos, que chegou ao clube no final de 2014 e fez uma revolução na academia de futebol. Muitos atletas chegaram ao palestra, Zé Roberto, Edu Dracena, Dudu, Roger Guedes entre outros grandes nomes do cenário nacional. O dirigente conquistou três títulos expressivos pelo Alviverde, dois campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Porém, um dos episódios mais inusitados do diretor dentro do Palmeiras não foi dentro das quatro linhas e nem no mercado da bola, e sim na academia de futebol. Isso porque o profissional presenciou um trote dos jogadores do Palmeiras em Roger Guedes que deu o que falar no início do ano de 2017. Antes de te contar os próximos detalhes, gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do verdão. Em entrevista ao podcast Benjamin Mucho, Alexandre Matos deu detalhes sobre o trote sofrido por Roger Guedes no Palmeiras. Após se revoltar por perder a posição no time titular antes do duelo diante do Penharol, o atacante deixou a concentração e acabou sendo punido pelo elenco. Dessa forma, a situação, que deveria ser uma brincadeira, acabou passando dos limites e tornou uma grande repercussão. Teve um problema da maturidade que o jogador vai adquirindo, ele tem uma personalidade forte. Roger Guedes é um ótimo jogador, sempre foi no Palmeiras em 2017, por opção do treinador, ele não iria começar um jogo, ficou sabendo e saiu da concentração. Tive que ligar pro empresário e ligar para o Roger Guedes, demos uma multa e ele voltou. São coisas naturais. Tem um código de conduta dos jogadores, não se pode fazer certas coisas. Teve uma cobrança forte dos jogadores. Zé Roberto, Moisés, Dracena, Felipe Melo, os líderes. Era para ser uma zoeira e a atitude fez não ser. Disse Matos, que continuou e entregou que foi Zé Roberto o responsável por ter iniciado do trote no atacante. Eu lembro que o Zé Roberto foi o líder daquilo ali. Eles forçaram e ele saiu correndo, foi para uma casa escondida. O Zé Roberto chamou uns quatro e disse, vamos pegar esse moleque. Eu passo pelo trote, e ele não vai passar? Ele foi lá e buscou. Empurrava e os caras, batiam, saiu do controle. Completou. Este foi o vídeo de hoje. Você gostaria que o Roger Guedes voltasse pro Verdão? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Verdão. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo todas as notícias do Palmeiras em primeira mão.